50 anos de história. A CDL é uma entidade fortalecida e sempre em evolução ao lado do comércio e seus associados. Dando sequência às festividades, apresentaremos agora um documentário que em poucos minutos traduzirá em som, imagem e emoção a participação de pessoas que através de sua colaboração contribuíram para dar significado à trajetória desta entidade. Este documentário foi produzido pela jornalista Gianni da Luz e pela empresa Darup Comunicação Integrada. Pedimos a todos para acompanhar este espetáculo e emoção de uma história que completa 50 anos. Ah, o velho bairro. Fonte de água límpida que matou a sede do desenvolvimento. Parada obrigatória de comerciantes que germinou e deu frutos. Nas trilhas e estradas rumo às águas do Rio do Mel, famílias de perto e de muito longe se estabeleceram e criaram raízes neste canto do Rio Grande. Eu estou aqui há 57 anos em Frederico, bem junto, bem atrás do meu irmão que era o Armando e uma médica e começaram a vida deles em Frederico, vocês falham. Eu estou aqui desde 59 e faço parte do começo de Frederico. Então, eu cheguei aqui no final de 1955, do ano de participação do Frederico. E dia 16 de janeiro de 56, eu comecei a minha loja. Principalmente foi, juntamente com meu pai, juntamente com os irmãos dele, eles tinham uma fábrica de sabão e torrefação de café aqui e eles resolveram expandir para a parte comercial e aí eles criaram a Imperatriz dos Mortos. Então, em junho de 72, ele veio desbravar aqui a cidade, que foi a primeira ótica da cidade. Nós viemos para Frederico Westphalen em 1957. Então, faz um bom tempo que nós estamos em Frederico Westphalen. E daí surgiu a empresa Irmãos Família Limitada. Em 82, nós dividimos as empresas. Então, a nossa história da família Cirucci vem de mais de 50 anos aqui no comércio de Frederico Westphalen. Um dos pioneiros foi o seu Virginio Cirucci. Depois teve o Vitalino Cirucci, o Dionísio Cirucci, o Alariz Cirucci, o Sr. Ed, Cirucci, o Sr. Ilo Cirucci, o Sr. Alistides. Todos eles foram empreendedores e tiveram comércio aqui na cidade. Mas o que representa a história para nós, seres humanos? Sem história, não temos oportunidade de olhar tudo o que foi pensado, planejado, construído, conquistado. 25 de abril de 1966, o dia que mudou a história do comércio em Frederico Westphalen. Graças a um grupo de empresários que, motivados por seus sonhos ideais, deram início a uma história que merece ser montada para as próximas gerações. O grande desenvolvimento de Frederico Westphalen vivia no setor agrícola, setor industrial e comercial, fazia com que se descentisse de algumas coisas. Tivemos a alegria de receber um jovem chamado Luiz Antônio Fernandes, que veio para cá trazendo de Santo Ângelo um monte de ideias. E ele conseguiu vender a ideia para as pessoas desde que chegou aqui em 1965. E começou a mostrar o que ele podia fazer, onde é que ele podia colaborar, o que ele podia trazer dele. E aí surgiu a ideia de sair o nosso CDL, que naquele tempo era Clube de Diretores Logísticos, a Câmara dos Dirigentes Logísticos. E os primeiros anos de atuação da CDL em Frederico Westphalen foram marcantes para a história do município. Como a entidade estando à frente de decisões-chave, que repercutem até os dias atuais. Contribuindo para o crescimento econômico e social da região. A dificuldade de nós teríamos que ir todas as semanas a Iraí ou o Pameiro das lições, para você recolher o ICM, o Imposto de Renda. Tudo era ir aí no centro. Ou Pameira. O empresário tinha que, no dia determinado, sair daqui em três, quatro pessoas, pegar o Pameiro e a Iraí, recolher os impostos. Então eles começaram a trabalhar em cima disso, para trazer para cá a receita federal, que estava em Iraí na época. Também se sentia a necessidade de uma brigada militar, de uma companhia, de um destacamento com o maior número de soldados. Foi quando, então, eles foram a Três Passos, junto com o prefeito na época, e conseguiram motivar o comandante da Brigada Militar, da Companhia de Três Passos, instalar aqui uma companhia da Brigada Militar. E isso tudo motivou todo esse pessoal. Porque o Luiz já tinha mostrado sua força ao criar o primeiro jornal do Cinefatos. Já tinha organizado a primeira feira livre de abertura do Natal de Frederico, em 1965. Então ele já mostrou, então chegou em 1966, ele levou a isso para o grupo, e não tivemos dúvida que nasceu o CDL, que hoje é uma história que se confunde com os mais de 60 anos de Frederico Ressal, algum município. A CDL nasceu com a vocação de ser uma entidade importante e fundamental para a comunidade Frederico Ressal. Anos se passaram e ideias se transformaram em novas ruas, negócios e prédios, comércio e eventos, crescimento e evolução constante. Muitas demandas importantes da comunidade são pautadas nas reuniões da CDL, trazendo incontáveis benefícios aos nossos produtos, às nossas empresas e à nossa região. Na Ambulheta do Tempo, homens e mulheres trabalharam de sol a sol, para deixar um legado de empreendedorismo para as futuras gerações. No primeiro lugar, em qualquer comércio, o pessoal mais importante que tem, não é o presidente, não é o capitalista, não é a mercadoria, e sim o cliente. O empreendedor hoje tem que ter muita força e vontade, muita criatividade, muita determinação. Hoje nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo no mundo, não é mais só no Brasil. O Pompílio sempre dizia que o mais importante numa venda não era o dinheiro, era o sorriso de uma pessoa que saía feliz de ter sido atendida, de ter sido recebida ali. Que esse era o maior valor. Grandes líderes deram contribuições valorosas, projetaram afins incondicionais, que fizeram a diferença na tomada de decisões importantes para o setor. Assim, o comércio foi crescendo, alicerçado na esperança, no acreditar nas pessoas e no empresariado frederiquense. Um CDL forte se faz com lojas fortes e bem estruturadas. E é assim que a nossa entidade está ao completar um meio século de história. Sabemos que o caminho da realização passa por diversos estágios, e cada passo dado reflete no amanhã. E nesse meio século, a nossa CDL cresceu, tornando-se uma entidade forte, unindo o varejo, e sendo uma referência nas ações que se propõe a desenvolver. A bússola de ideias continua indicando o melhor caminho para o desenvolvimento. Novas lideranças buscam a cada dia honrar os que sonharam. Um CDL forte, cumprindo sua missão de unir e promover o comércio. A gente encontra muita segurança na CDL. A gente sabe que é uma entidade que prima pelo bom desenvolvimento do comércio, da nossa cidade, de toda a região. E o CDL, o Pompilho gostava muito, queria muito. Ele não perdia a reunião, ele corria para a reunião. E sempre vinha feliz, retornava feliz, dizendo que mais uma etapa vencida. Mais uma etapa nós vencemos. E foi assim durante muito tempo. E eu quero parabenizar o CDL por esses 50 anos. Que Deus ajude, que tenha mais 100, 200 anos. E com os passos mais recentes da nossa caminhada, projetamos o futuro. Sabemos que somos a vitrine do seu sucesso. E por isso, nossos olhares se voltam para o amanhã. Para as realizações que estão por vir. E para as próximas conquistas. Que juntos, iremos celebrar. CDL Frederico Esfala em 50 anos. O seu sucesso é a nossa vitrine. O seu sucesso é a nossa vitrine.